Estou fazendo mais um vídeo com o prometido que a prefeitura atualmente fica aqui na Avenida Brasil. Lá, acima, lá no prédio amarelo, é onde mora o Léo e a minha irmã Berenice. São muitas histórias aqui na minha cidade de Natal. A prefeitura é muito bom que mudou, porque a outra instalada que vai sair é um museu. Está ok?